Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Amor maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Maneiro Muito bom Não tá legal? Tá massa demais